E mais 35 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal reforçam a segurança pública da região oeste do estado de Mato Grosso, aqui na 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda. Nós estamos neste momento aqui na Delegacia, Unidade Operacional PRF, que fica na BR-174, para sabermos informações sobre a chegada dos novos policiais rodoviários federais. Neste momento, coletiva de imprensa com o Inspetor Múcio sobre a chegada dos novos policiais. Acompanhe. 35 policiais oriundos desse último CFP, que veio aqui, destinado aqui para a Delegacia 04, em Pontes e Lacerda. E aí a gente vai prover esse efetivo, tanto aqui na Unidade Operacional de Pontes e Lacerda, como na Unidade Operacional em Comodoro, que passou a funcionar desde agosto, desde o final de agosto deste ano. Então, o importante é que, neste momento, a gente está conseguindo manter o número de efetivo até razoável para o funcionamento das duas unidades operacionais. Dos policiais que aqui estavam, 28 pediram as suas remoções, sendo que, desses 28, 10 foram removidos para outras delegacias do nosso estado, o que é extremamente significativo, porque normalmente vão para outros estados. Então, desses 28, apenas 18 policiais estão indo para outros estados. Outra coisa também que está sendo bastante positiva aqui para nós é o fato de que, desses 43 policiais que nós tínhamos aqui, 15 deles permaneceram na nossa delegacia, vão ficar aqui mais um tempo. Isso também é extremamente significativo, por quê? Porque, nos anos anteriores, todo mundo ia embora, não ficava ninguém, e, dessa vez, ficaram 15. Isso é extremamente positivo. Então, a gente está muito feliz com essa nova chegada desses policiais que vêm repor os que estão saindo e ainda tendo um acréscimo de oito policiais. Até a presente data, já se apresentaram, desses 35, já se apresentaram 32 policiais, faltando aí apenas três policiais chegarem para se apresentarem. E quais estados são esses policiais que passam a atuar na quarta delegacia? Olha, eles vêm de diversos estados, né? Vêm do Rio, vêm da Bahia, vêm de Minas, vêm de São Paulo, né? Vêm do Paraná, Santa Catarina. Então, é bem diversificada aí as origens aí. Mas, assim, ainda do Mato Grosso, nós não temos recebido, assim, nenhum efetivo nesse sentido. Para não dizer que não recebemos, na turma anterior, nós tivemos dois policiais que são do Mato Grosso, um de Nova Chavantina, que vai continuar aqui conosco, e o outro é de Rondonópolis, que conseguiu agora se movimentar para Rondonópolis. O restante, todo mundo é da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Bahia, Alagoas, Maranhão e assim vai. A gente percebeu, desde que chegou novos reforços aqui para a região da quarta delegacia, o trabalho mais intensivo aqui na região da 174 e demais rodovias federais, e também uma diminuição em números de acidentes. É, não. A partir do momento que a gente está presente, né, tanto no perímetro urbano da cidade, aqui na UOP, no trecho da delegacia, isso vai impactar na redução da sustentabilidade, o que é muito importante, porque melhor do que remediar é prevenir. E a prevenção, ela só acontece com a nossa presença. A gente estando longe, distante, ausente, infelizmente, a cultura dos condutores, eles acabam, tipo assim, a polícia não está aqui, então eu vou correr, eu vou ultrapassar em locais proibidos, eu não vou observar as placas regulamentares. Então, infelizmente, a gente, só com a presença da gente, é que a gente consegue mudar o comportamento dos condutores. Então, essa nossa presença, essa nossa ostensividade, ela tem trazido esse resultado, não só de autuações, de apreensões, né, arma, mandado de prisão, apreensão de madeira, né, de droga, né, armas, munições, mas também ela tem trazido resultado positivo na redução de acidentes. Quanto aos agentes que chegam aqui a Pontes e Lacerda, como que está a animação para trabalhar no interior de Mato Grosso, seja vista que é uma região de fronteira? Olha, foi boa até a tua pergunta, porque, graças a Deus, eles sempre, eles, quando chegam, eles sempre têm dito pra nós, né, que eles têm sido, é, que têm sido uma grata surpresa, Pontes e Lacerda, a região, né, embora muitas vezes eles vêm com aquela apreensão, dizer que lugar é aquele, né, que localidade é aquela, vou lá pro fim do mundo, mas, graças a Deus, eles têm se surpreendido, né, com a estrutura da cidade, com aquilo que a cidade oferece, com as pessoas, e isso é muito bom, porque isso faz com que eles se motivem, né, eventualmente a demorar um pouco mais, né, haja vista aí que todos eles, né, são de outros estados, então isso pra gente é, 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 e a cidade poder oferecer isso, né, é pra gente extremamente, é relevante. Exemplo, vive ao senhor, né, que veio pra cá muito novo e tá aqui de novo. Pois é, rapaz, a primeira vez que eu vim pra cá foi em 99, né, fiquei até 2006, e aí em 2020 acabei retornando pro Mato Grosso, né, com muita satisfação, de forma que sou muito feliz por estar aqui em Pontes e Lacerda. Muito obrigado, então, inspetor Múcio Cévola, um dia importante para a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, 4ª Delegacia de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, dia 27, e olha só, apresentação dos novos agentes que chegam, conforme vocês acompanharam com o inspetor Múcio Cévola, responsável pela 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui do nosso município, 28 agentes rodoviários federais foram removidos e chegam 35. Neste momento, 32 já foram oficialmente apresentados, o resto aí, pouca quantidade para chegar até os 35. Ou seja, um ganho de 8 novos policiais aqui na 4ª Delegacia. A Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão fundamental para manutenção e garantia da ordem pública nas rodovias federais, principalmente, sobretudo, aqui na região de fronteira, Estado de Mato Grosso, região oeste. Uma pergunta bastante interessante por parte dos colegas de imprensa, como que chegam os novos 35 policiais rodoviários federais? Chegam animados em saberem que vão atuar na região de fronteira? E justamente isso, o que o inspetor Múcio Cévola repassou, que é um desafio para quem gosta de desafio, para quem gosta de adrenalina, a região oeste aqui de fronteira do Estado de Mato Grosso com o país vizinho Bolívia, é uma área que demanda realmente muito esforço, políticas ostensivas, repressiva e também preventiva. E nós temos acompanhado as principais ocorrências e operações que acontecem aqui em Pontos Lacerda. A apreensão de entorpecentes, apreensão de veículos, produto de roubo, produto de furto, mas que de fato é o que interessa a nossa população de Pontos Lacerda, é o reforço ainda mais da segurança pública aqui da nossa região. Olha só, veículos sendo abordados aqui na delegacia, todo o procedimento de fiscalização de rotina sendo feito, documentos, equipamentos fundamentais, importantes dos veículos. Fato é que os policiais têm exercido um belo trabalho aqui na circunscrição de Pontos Lacerda e também dos municípios que são responsáveis de competência da quarta delegacia. Portanto, essas são as informações, agradeço a todos pelo carinho da audiência, aproveito também a ocasião para recomendar a internet da Super Soft Informática, agradeço o apoio especial da atual Modas, a sua Moda Country, também da equipe Cell Center Celulares, esquina da Caixa Econômica Federal. As imagens são do repórter cinematográfico Nailton Alves, José Roberto para o Canal Diário. O tempo todo com você. Obrigado. 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 Obrigado.